Quem não tem cão, caça com rato. Uma distribuição Turner International. A CIDADE NO BRASIL Muito bem. Quem é o responsável por essa sujeira? Ah, um pequeno ratinho, hein? Pois livre-se desse rato, eu ponho você fora de casa. Ela anda, ela pisca. Chega quase a pensar. Sim, é uma ratinha maravilhosa para se ter em casa. Estou com fome, com fome. Estou com sede, com sede. Estou com fome, estou com sede. Estou com fome, estou com sede. Venha, venha Estou com fome Venha Estou com fome Pegue pra mim Vamos, pegue pra mim Pegue pra mim Estou com fome Pegue pra mim Muito bem Quem é o responsável por essa sujeira agora? Gelatina saborosa É permitido nadar Pegue pra mim Pegue pra mim Vamos dançar, vamos dançar. Quero dançar, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Vamos dançar, vamos dançar. Doosa, doosa. Quem é o responsável por essa sujeira? Já tô cansado dessas suas histórias de gatos e ratos. Tchau.